Boa tarde a todos. Vou começar com uma descrição da programação do chanceler Olaf Scholz na sua visita ao Brasil no próximo dia 30. O chanceler Scholz chega às 14h50, em Brasília, a cerimônia no Planalto começa às 15h30, enfim, com a recepção, com a parte formal, em seguida começa uma reunião intergovernamental, está prevista para começar às 15h45, é uma reunião entre o senhor presidente da República e Olaf Scholz, a testa das suas respectivas delegações. Em paralelo a essa reunião intergovernamental, vai se desenrolar no próprio Palácio do Planalto, uma reunião empresarial. Como nós sabemos, o chanceler Olaf Scholz chega à Brasília, acompanhado da ministra de Cooperação Econômica e de uma delegação empresarial. Pois bem, essa reunião paralela será a reunião onde as lideranças empresariais alemães que acompanham o ministro vão se encontrar com lideranças empresariais brasileiras. Nesta reunião empresarial também haverá participação de representantes de governo. Do lado brasileiro, ela deverá ser aberta pelo senhor vice-presidente da República e senhor Midic, e depois conduzida pelo secretário executivo do Midic, pela secretária de Comércio Exterior, e no Itamaraty, pela secretária-geral de Relações Exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha. Do lado alemão, é a vice-ministra parlamentar para a economia e ação climática, Franziska Brantner, se eu não me engano. Essas duas reuniões se desenvolvem em paralelo, por volta das 17 horas, a reunião intergovernamental é ampliada e recebe as delegações empresariais que terão desenvolvido em paralelo àquela reunião que eu mencionei. Essa reunião tem previsão para durar mais ou menos uma hora, aí chegamos às 18 horas. Às 18 horas está prevista, ainda por se confirmar 100%, mas está prevista uma cerimônia de assinatura do acordo por troca de notas sobre o Fundo Amazônia, que é um acordo por troca de notas que nós sabemos do que do lado brasileiro é assinado pelo ministro de Estado, Mauro Vieira. Após essa cerimônia de assinatura, provavelmente haverá algum tipo de conversa com a imprensa, mas isso não está previsto aqui no meu programa, porque eu acho que isso será muito mais da alçada do Palácio do Planalto, de prever como essa interação vai se dar. O que eu passo, o que eu falo, digo que adiante vai haver como ponto final da cerimônia, desculpe, da visita oficial, é um jantar aqui no Itamaraty, em homenagem ao chanceler Olaf Scholz. E com esse jantar termina, se conclui a visita, a parte oficial da visita do chanceler alemão. Ele tem prevista a sua partida, o seu retorno a Berlim, para as 14 horas e 5 minutos, é o horário que eu tenho aqui para retornar a Berlim. Portanto, na terça-feira, as 14 horas e 5 minutos, pelo que eu sei, pelo que está escrito aqui. Então, esse é o contorno, mais do que o contorno, é o programa da visita do chanceler Olaf Scholz ao Brasil. Boa tarde, para o senhor, aqui, do lado direito. Sim, tudo bem. Elisandra Paragostou, da agência Reuters. Eu queria, se o senhor pode dar um pouco mais de detalhes em relação à questão do fundo da Amazônia, o que foi acertado, o que deve ser assinado. Sim, só um minuto aqui, eu quero lhe dar os detalhes, os detalhes de que eu disponho. A ideia, enfim, de se ter algo concreto, uma pequena digressão, eu acho que uma das preocupações dessa visita é o relançamento das relações e, com esse relançamento, buscar rapidamente a oferir resultados concretos, que mostrem o conteúdo da decisão política de retomada das relações. sobre o fundo da Amazônia, nós nos lembraremos que, acho que já foi em dezembro, após o segundo turno, que a chanceler, não, a ministra do exterior alemã, Helena Baerbock, já disse que havia uma clara disposição da parte alemã de retomar o funcionamento do fundo da Amazônia. Naquele, então, foi anunciado já uma disposição de liberar, de estender um compromisso firmado que poderia resultar na contribuição de 35 milhões de euros da parte alemã. De 35 milhões da parte alemã. Isso foi uma declaração de dezembro. No que se diz respeito à troca de notas, a troca de notas prevê, concretamente, uma contribuição do KFW, que é o, em alemão, Credit and Start for Wiederaufbau, quer dizer, o banco de reconstrução, o banco de desenvolvimento alemão, uma contribuição de até 10 milhões de euros para o projeto conservação florestal na região amazônica do Brasil, fundo floresta, com foco em bioeconomia, e uma outra contribuição financeira no valor total de até 21 milhões de euros para o projeto conservação florestal na região amazônica do Brasil, fundo floresta, com foco em controle de desmatamento. Esses são projetos concretos que vão se beneficiar de uma contribuição financeira do KFW. Essa é a perspectiva que se tem de concretização, já a curtíssimo prazo, da retomada da cooperação alemã no campo ambiental, no campo amazônico. Só que o 25 mais 10 dá os 35, então são mesmo que já foi... Não, não é 25 mais 10, é 10 mais 21. É 10 mais 21. Mas não é o mesmo. Hã? Não, não, é parte. É parte dos 35. É parte dos 35. Então é a oficialização daquilo que foi anunciado. É, isso. Isso estava pendente já há algum tempo, os alemães já tinham proposto um acordo de troca de notas para operacionalizar, ou para dar destino concreto esse valor, esse projeto de acordo de troca de notas estava paralisado. Então, eu concordo, desculpa, embaixador, a diferença dos 10 milhões de euros. Passa o microfone. A diferença florestal não teria a diferença de um por outro. 10 milhões de euros. Eu vou lhe dar aqui os detalhes técnicos, porque eu próprio não sou da área, na verdade. O que eu tenho aqui é uma contribuição financeira no valor de até 10 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal na Região Amazônica do Brasil. É o nome do projeto. Travessão Bioeconomia. Entendo que com foco seja em bioeconomia. E uma outra contribuição financeira no valor total de 21 milhões de euros para um outro projeto chamado Conservação Florestal na Região Amazônica do Brasil, Travessão Fundo Floresta, Controle de Desmatamento. Esses são os nomes fidedignos aqui. eu só peço desculpas que eu não posso entrar em detalhes técnicos. Enfim, eu não sou da área ambiental. Boa tarde. Bruno Góes, Jornal Globo. Gostaria de saber qual vai ser a posição do governo brasileiro em relação ao acordo com a União Europeia, Mercosul e União Europeia. Quais os tópicos serão discutidos em relação a isso? E saber se o governo já tem uma posição se vai ou não pedir a revisão de alguns pontos do acordo, porque já é a sinalização de que o Parlamento europeu pode ratificar e não o governo de cada país. Enfim, sabe como andam essas conversas? Olha, eu vou começar respondendo citando o próprio presidente da República numa declaração que ele deu, se eu não me engano, em Montevideo ou terá sido em Buenos Aires, sobre um comprometimento de avançar com o processo de finalização das negociações do acordo. Isso foram, não sei se são exatamente essas palavras do presidente da República, mas foi o que ele disse. tecnicamente falando, o que é a finalização? É fechar alguns pontos técnicos relativos a concessões comerciais, mas já dentro de um acordo, já com os limites já delimitados, revisão jurídica, revisão jurídica dos textos, inclusive em todas as línguas reconhecidas pela União Europeia, e também aquela chamada side letter, que seria uma 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 um não seria uma reabertura do acordo, é apenas uma carta trocada onde se ratificaria os compromissos que já existem no âmbito do acordo em matéria ambiental, sem nenhum tipo de reabertura do acordo. Então, isso é o que falta terminar no sentido da conclusão. Eu não, é normal que o ministro, que o presidente da República converse sobre isso com a Alemanha, que é um grande parceiro, uma das grandes economias, e nós somos a maior economia do Mercosul. Assim como ele conversou com o presidente do Conselho, o Charles Michel, ele conversou com os parceiros do Mercosul também, agora, é um momento em que o novo governo está conversando, nós estamos em janeiro, no início do governo, conversando com os interlocutores fundamentais para avançar na conclusão desse acordo. Mas eu volto, termino citando o que o próprio presidente da República falou antes de ontem, ou ontem. Boa tarde, embaixador, cinco regressos da Blumber. Há um descompasso do governo brasileiro e do governo alemão com relação à guerra na Ucrânia. Enquanto o chanceler alemão tem, houve um envio de mais munição e de tanques para a Ucrânia, o governo Lula vetou o envio de munições. Isso é uma discussão que o presidente Lula vetou o envio de munições para a Ucrânia, hoje, ou ontem, por esses dias. Há uma conversa nesse sentido, por essa visão mais crítica do Brasil com relação à manutenção do conflito naquela região? Olha, sobre essa questão específica das munições, eu entendo que o novo governo remeteu o Ministério da Defesa para dar um parecer, um novo, enfim, a nova administração do Ministério da Defesa para dar um parecer sobre isso. Eu acho que, neste momento, é onde o assunto está. Com relação às visões alemã e brasileira sobre o desenvolvimento do conflito na Ucrânia, é um momento em que a Alemanha, primeiro, com a visita do presidente Steinmeier, depois, faz dez dias, com a visita do assessor especial do chanceler Olaf Scholz, o nome dele é o embaixador Jens Uwe Plötner, que esteve aqui há dez dias, e agora, com a visita do chanceler Olaf Scholz, está se desenvolvendo uma conversa em alto nível sobre as visões, sobre o conflito na Ucrânia, sobre a visão alemã, sobre a visão brasileira, é um momento em que o novo governo está conversando com seus parceiros importantes para formar uma opinião mais substantiva e mais aprofundada sobre cada aspecto do conflito. Mas vale a pena, nesse contexto, de novo citar, o presidente da República em Buenos Aires condenou claramente a invasão russa e também a anexação ilegal dos territórios dos territórios ucranianos, enfim, refletindo a posição histórica do Brasil de diplomática de se ancorar no direito internacional, e entre os princípios do direito internacional está a integridade territorial dos países, a solução dos conflitos pela via diplomática, pela via pacífica, enfim, por exemplo. Então, eu acho que estamos nesse momento, no momento de conversa, mas eu acho que nós já podemos nos guiar já pelas declarações que já fez o presidente sobre a posição brasileira, está movendo a Ucrânia. Boa tarde, Eduardo Davis, agência F. Há um outro assunto no plano político que o presidente Lula tem comentado. Sim. Aconteceram os sucessos do dia 8 de janeiro aqui. Pouco tempo antes na Alemanha foi descoberto um grupo de ultradireita que estava planejando um golpe de Estado. O presidente Lula tem falado, direta ou indiretamente, que tudo isso pode ser parte de uma cooperação internacional e que tem que ser enfrentada de uma forma global. Há alguma previsão de que esse assunto seja tratado na reunião da segunda-feira? Obrigado. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Há toda uma disposição. Bom, primeiro, o governo alemão se manifestou sobre aqueles eventos terríveis do dia 8 de janeiro. O embaixador Plötner se referiu a esse assunto também na sua reunião. Naturalmente, nos termos condenatórios mais veementes. E eu posso imaginar, de novo, é difícil, eu não vou estar, acho que é dentro da sala, mas eu imagino que vai haver uma conversa sobre um compromisso indissolúvel que os dois países têm que firmar com a promoção e proteção da democracia, dos direitos humanos e também da inclusão social, acrescentando também a dimensão de inclusão social, tanto nos seus planos internos como no plano internacional, como um pilar de convergência fundamental entre o Brasil e a Alemanha na sua coordenação internacional. Acho que isso, certamente. Não, eu só vou fazer, talvez, só uma pequena observação, apenas para lembrar que a visita do chanceler Olaf Scholz ocorre na esteira da visita para a posse do presidente Steinmeier, houve depois a visita do seu assessor especial, o embaixador Plötner, não me acordo do primeiro nome dele, Plötner, no dia 30 nós vamos ter a visita do chanceler Olaf Scholz, está prevista, ele vem com a sua ministra da cooperação econômica, com sua vice-ministra de economia. No mês de março, por ocasião do encontro econômico Brasil-Alemanha e da comissão mista Brasil-Alemanha, deve vir o ministro da economia e proteção climática, Robert Habec. Mais adiante, o secretário de Estado, no Ministério do Exterior alemão, para temas políticos, deve vir a Brasília para uma consulta com a nossa vice-ministra, nossa secretária-geral, embaixadora Maria Laura Rocha, e é bastante possível, a julgar pelos anúncios da parte alemã, que a ministra do Exterior, Ana Helena Baerbock, cumpra uma visita ao Brasil, acho que já mais para o final do semestre. Então, para ilustrar o enorme interesse que o Brasil, em sentido de prioridade, que está sendo conferido ao Brasil, para a Alemanha hoje em dia. É isso. Obrigado.